Como é que é pessoal? Eu sou o Spartan Dark e muito bem-vindos a Season Beatings. Season Beatings é um jogo de FPS, First Person Shooting e é um One Hit Kill. Nós vamos estar presos num escritório e vamos ter apenas uma oportunidade para fugir. E não podemos levar nenhum Hit, senão acabamos de morrer. Deve ser giro que eu ainda vou fugir aqui o primeiro. Ah, até li o mapa e tudo. Neste caso era o 1º Floor, o 2º Floor e o 3º Floor. Ok, nós começamos ali... Vai... Ok... Ok, o objetivo será fazer isto o mais rapidamente possível E matar tudo o que apetecebam de mim. Caraca, espera! Estupido que eu vou fazer o ritmo que eu vou fazer. Querido jogador, tudo que eu quero para você... Tudo que eu quero para o Natal é você. Para falar com seus amigos sobre isso. Eu amo, Mike. Ok, está ficando. Ok. F3. Querido jogador. Oh, eu peguei outro. Oh, f3. Meu jogador, Nana. E eu te esqueço. Amém, Mike. Mike, eu vou pegar aqui. F3. 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 F4. 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 o que? Guns only? Meal only? F*** Fichinho, não sabia! Vinha bons, já me creio todos, ah já! Por aqui? Mas chatinhas? Ah agora vamos para o teu piso, é isso? Bom, daí é ok! Fichinho do lixo! Só foram seis! Uau, o gás me recupiu, não foi? Ei que ficha! Fico da mãe, a cabrão do carassos! Um grande coisa sobre você é que você tentou! Que você tentou! Eu já te vou dar o tentar, ok? Temos que começar também a decorar, onde é que os gatos estão, não é? Hello? Tu! Pumba! Mesmo a cabeça! Pumba! Ah, vou entrar ali, não é? Pumba! Ah, vou entrar lá! Uh! Uh! Uuuuuh! Que iam da tango! O gaste também tinha uma shot gun! Acha a sombra da gajos, gajos com o fissilado aqui no... Oh, peraí, espéi... Umba! Oh, cabrão! Isso vai dar rápido! Toma, paca o vidro! Então, então, então! Ah, merda! Ei! Toma, na cabeça! Chacando! Chacando! Tendo uma égua, pá! You! Dead! Ok! Merda! Tem de ser mais rápido, pá! Umba! Tu! Umba! Oh, agora tenho uma pistolazinha! Ui, 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 ui! Eu logo vi tão um gajos atrás de gente, pá! Vocês me lembraram? O jogo que eu também coloquei aí no canal, que é o Sword with Sauce? Cara, essas ondas que eu pego! Oh, gajos! Oh, gajos! Fogo! Hum! Ok! Opa! Suba da gajos! Ok! No! Oh, fechei! Como? Foi mesmo que aquele timing feche e fechei. Que que ainda tenho? 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 Que ainda estou pronta que ele possui. Que que ainda tenho! Que ainda tenho uma pistola da tanga! Que ainda tenho! O que ainda tenho? A pistola da tanga! Tem sozinho aqui! Pena, vem! Apenha, vem! Umou! Outro! Tem que ter os dois lá dentro. Tem que ter um choque dano. Pumba! Falta um. Agora está escuro. Pumba! Oh, que ganho tanga. Que ganho tanga? E agora vai deprecer? É malo. Ei, pelo menos já sabemos que tem dois, não é? Oh, oh, oh. Vamos, vamos para o lado. O que é que vai ser topo? Eu tenho que trocar. Oh, que tanto! Peguei, peguei. Fica logo uma cara deles, não é? Estão ali dentro estão dois, não é? Vai ser bem difícil. É verdade. Ui, estou pegando arma que não tem arma. Poupou isso. Pegar arma, ter arma. Não é a mesma nada a ver. Estou derrotado. Estupido. Só tios furados. Ah, ali era um gajo de arma. Espera, espera, espera. É visto? Boa! Eu vi aqui um gajo de arma. Estão com uma arma. Fogando três, só com três. E ali um ao fundo. Ui! Ui! Fogando aí! As armas só têm duas... Ela está aqui. Aqui. É capaz de dar. Assim. O que é que eu posso dar? Aqui buscar isto. Ela está aqui. Vamos ver mais outra. Tch, 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 tch sou um vaqueiro. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. E aí! Ficou, ficou. Vamos a outra vez, vamos a outra vez. Para que. BUMBA! BUMBA! Aí. Ai, passamos. Ah, cã... E aí O que é isso? Fui um... Fui mais através da porta Fui mais atrás Fui mais perto da porta Fui mais perto quanto a porta Fo grande Fui mais perto da porta Fui mais perto da porta Onde é que é essa ideia disto agora? Ui, para ali? Ouá! Vamos fazer mais um nível! Doxarles! Se temos luz novamente! Oh caraças! Oh! Shotgun! Não! Esta mente é Shotgun! Pensava que eu gastava de costas! Ui! Como é que fazemos isto? Ah! Não deu o outro nos dois! Como é que é possível? Toma! Uhu! Uhu! Mais alguém? Sou um pro na CS! O que é que me assortou? Ok! Tenho! Tenho que me esquivar! Talvez um gajo do outro lado! Pumba! Ah! Pumba! Ah! Iiii! Que esta arma de espetáculo! O que é que é isso? Pumba! Pumba! Agora! Abre! BOY! Eita! De oi! Eita! Eh! Ui! Shotgun! Bum! Bum! O ver é isso é uma coisa, já. Eu disse que ia shotgun. Uu! 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 Matai! Matai! Eu vou lá. Uu! Ui! Como é que eu acarguei? Tá, chuta! Alright, irmãos lotzando! A意思 que estou dizendo que a barca Finnete de sua recompensa, mesmo é? É uma diamante! Uu! 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 Uuu! Uu! 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 HANritis! O que eu tenho que exerir tudo, está bem, tudo bem, não faz mal, bem pessoal vamos chegar por aqui, como podem ver o jogo é muito interessante, é muito engraçado de jogar, sempre com esta velocidade estupenda, é um bocadinho difícil, temos que decorar e temos que acertar sempre, eu não tenho armas logo aqui eu nisso, temos que acertar sempre à primeira, se eles nos acertarem sempre à primeira também fomos, mas pronto, dá para passar aqui uns bons momentos, bem assim ainda estou aqui, deixe-me um agradecimento, pensem em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo, mais virão e por isso é tudo, até vocês, beijos no próximo vídeo, tchau! Tchau!